Minha Alegria Quando estive no inferno, quem me recebeu de terno Era o diabo prometendo uma vaga no céu Eu fiquei desconfiado, ele muito bem trajado Preferi sofrer calado nesse inferno ao seu lado Mas o povo miserável corria desesperado Atrás da tal vaga prometida pelo diabo Era o emprego de alto cargo, muito bem remunerado Que até eu fiquei tentado, mas vi que todos foram enganados Quem tentava se dar bem, acabava condenado E um por um foram julgados Você que tão pouco sonhou, muito pouco vai sofrer Muito pouco vai chorar, vai sorrir ou vai viver Você nunca perdoou, sempre sendo tão cruel Nunca teve compaixão, nunca vai entrar no céu Você sempre se enganou, nunca quis ver a verdade Então invente uma boa mentira Pra enganar tua vaidade E até você que nunca errou Vai ficar bem do meu lado Pois somente quem errou um dia Pode ser perdoado Minha alegria Quanto carrega de dor Só vê o céu Quem o inferno já passou Minha alegria Quanto carrega de dor Só vê o céu Quem o inferno já passou Mas depois de certo tempo Pouca coisa lhe restou Que já nem havia inferno Só havia então Um amor que agonizou no inverno Mas por fim se levantou Mais bonito e mais sincero no sorriso De quem muito já chorou Minha alegria Quanto carrega de dor Só vê o céu Quem o inferno já passou Minha alegria Quanto carrega de dor Só vê o céu Quem o inferno já passou Só vê o céu Quem o inferno já passou Só vê o céu Quem o inferno já passou Só vê o céu Só vê o céu Só vê o céu Quem o inferno já passou Só vê o céu